Olá pessoas dos livros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu me chamo Monique e esse é o canal Folhando e hoje é um vídeo rapidinho que eu venho convidar vocês para participar de mais uma leitura conjunta. Não sei se vocês sabem, mas no mês de março nós fizemos a leitura conjunta de O Iluminado. Durante essas leituras, nós dividimos em partes durante as semanas e viemos sempre aqui fazendo uma live. Foram lives muito interessantes, onde nós fizemos também sprints de leitura. Durante essas lives, nós percebemos que nós gostaríamos de dar continuidade a essas leituras conjuntas. O livro que nós escolhemos foi Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie. Cada um ali foi ver o livro que tinha na estante, da Agatha, que estava encalhado e a gente acabou escolhendo esse. Esse é um livro curtinho, ele dá para ler tranquilamente porque nós dividimos ele de uma forma bem suave. O livro tem 160 páginas, mais ou menos. Ele é dividido em Sumário, Livro 1 e Livro 2. O Sumário tem dois capítulos e o Livro 1, oito. E o Livro 2, dez. Então, dá para a gente dividir para cada semana cinco, cinco, cinco e cinco capítulos. Então, na primeira semana, nós vamos ler os dois capítulos do Sumário e mais três capítulos do Livro 1. Na segunda semana, nós vamos ler os últimos cinco capítulos do Livro 1. Terceira semana, nós vamos ler, então, os cinco capítulos do Livro 2, depois dos últimos cinco capítulos do Livro 2, na última semana. Caso vocês não tenham esse livro, eu vou deixar o link de compra da Amazon aqui. Dá tempo, por isso que eu estou liberando o vídeo hoje, para vocês comprarem, chegar rápido. Gente, esse livro aqui dá para ler em dois dias, né? Eu fiz essa divisão justamente porque cada um aqui tem suas metas, tem seus projetos de leitura. Então, para ficar suave, eu coloquei ele, assim, com essa leitura bem espaçada, que dá para ler algumas paginazinhas ali por dia e, mesmo assim, acompanhar e não ficar atrasado aí nas leituras. Leitura conjunto é sempre algo muito legal porque te ajuda a alcançar alguns objetivos, a sair da sua zona de conforto, a conhecer novos leitores, a enxergar coisas na leitura que você não tinha enxergado antes. Convido vocês a participarem com a gente que vocês não vão se arrepender. Você que nunca participou de leitura conjunta, você vai adorar. Você que sempre quis fazer parte de grupos de leitura, está aqui a oportunidade que a gente tem. A minha intenção é manter isso todos os meses. Então, quem sabe aí no final do mês a gente já não faz uma outra votação para ver qual livro aí que vocês querem colocar, algum outro autor diferente, que vocês queiram conhecer. Bora fazer disso aqui uma rotina. Assim como a Semana da Leitura Mágica, a gente pode fazer também essas leituras em conjunto como uma rotina. É isso então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero a participação de vocês. Mais uma vez, o link de compra da Amazon está aqui. Compra pelo meu link e você me ajuda para manter este canal. A gente se vê então no próximo vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Shhh